O que é o Felipe Melo? O que é o Felipe Melo? O Felipe Melo joga para o Chico, Chico está na área, é penalti! O Felipe Fernandes de Lima não titubeou, apontou. Batiu o Berkson, pé direito, correu, bateu, defendeu o Everton! O Everton vira um monstro e faz a defesa! Na cobrança de falta do time do Ceará, Felipe Silva, pé direito, vem bola pra área! Subiu o faldo sozinho! O Leandro Carvalho com o 82. Mestre na bola, o time! Para cortar o Gustavo Gomes. Sobra do Cristóvão, pé canhoto na bola, não pegou. Vitórias e um empate na competição. Aí o Deiverson trabalha com o Scarpa, Scarpa domina, Deiverson domina, gira. O Mike é com o de samba legal, Mike domina, faz a finta, puxa a bola pro pé direito, rolou pra trás, puxa o Scarpa! Cobrança do Scarpa, pé esquerdo, vem bola na área, Gustavo Gomes! O assistente tá empobinando o gol do time do Palmeiras, dizendo que o Gustavo Gomes estava avançado. Felipe Silva, aí o Baixola, faz a finta, é habilidoso, rolou pra trás, vem bola pro Fabinho! Pedro Ken, jogou pro Bergson, Bergson faz a parede, põe a bola pra trás, trabalhou com o Brock, pence! Samuel Xavier, recebeu, traz a bola pra esquerda, pro Baixola, dominou, fez a finta, bateu pro gol! O Everton! Chega ao lado, quem partiu foi o Diogo, Diogo chega, rolou pra trás, pra trás! Eu falava do Dudu, o Dudu troca muito de lado, ele vai pra direita, vai pra esquerda, mas o segundo tempo ele tá apenas na direita. Lucas Lima, pé canhão tá na bola, vem bola na área, pro Dourado, a bola voltou pro Zé Rafael, goleiro! Arbitragem já autoriza, é o Lucas Lima, pé esquerdo, vem bola pra área! Cabeça do Zé Rafael, jogou pro Dudu, linha de fundo, vem bola! Dudu na cobrança, pé direito na bola, subiu o Gustavo Gomes, carimbou o travessão, a bola volta pra Vitor Hugo! O Bandeira no segundo lance pegou, falta! Silva, fez a finta, Galhardo na esquerda, Galhardo recebe, pé canhoto, vem bola na área, vem bola de pé direito! O Everton! O Everton! Defesaça do goleiro do Palmeiras! O Everton! O Everton! O Everton! O Everton! O Everton! O Everton! O Everton!